Fala galera, beleza? Aqui é o Geek, pessoal, vocês estão vendo que eu tô num cenário meio diferente hoje, né? Eu tô na cidade de São Paulo, vim pra um congresso aqui de 4 dias de fotografia, então o que vocês estão vendo aqui é um quarto de hotel. Galera, eu prometi esse vídeo pra alguns inscritos porque uma galera grande tá vindo nos meus vídeos perguntar sobre se compra o Moto G6 Plus, é, mais uma vez, estamos falando de Moto G6 Plus ou se compra o Galaxy S7. E essa pergunta é realmente muito pertinente, embora algumas pessoas achem descabível ela existir, ela é pertinente porque as pessoas estão perguntando porque o preço tá muito aproximado. O preço do S7 caiu, é um smartphone que foi lançado em 2016, ele já tem mais de dois anos, mas eles estão aqui, ó, pau a pau em preço, pode procurar aí que você vai ver. Então as pessoas estão com muita dúvida sobre se compra o Moto G6 Plus ou se compra o Galaxy S7. Tem outros aparelhos aí também que entram nessa aí que eu sei que vocês têm dúvida se compra o Moto G6 ou compra o X4, se compra o G6 ou se compra o Moto Z2 Play, eles têm algumas equivalências e têm algumas vantagens e desvantagens. Eu não vou comentar sobre eles hoje, embora o X4 eu não ache uma boa opção. Se não fosse comprar o G6 e não fosse comprar o S7, que eu acho que são as duas escolhas melhores mesmo dentre essas dúvidas que vocês mandaram, acho que vocês estão muito certos nessa dúvida, eu compraria o Z2 Play, eu não compraria, por exemplo, o X4 e talvez nem compraria também o A8, por alguns motivos que nós vamos comentar aqui. Bom, pessoal, eu vou enfatizar aqui algumas características que me levariam a comprar o S7 e algumas características que me levariam a comprar o Moto G6 Plus que eu tenho aqui e o S7 também tive aqui no canal. Por quê? Essas coisas são coisas que muitas pessoas dão valor e que outras dão menos valor e outras vão dar mais valor nas coisas que o S7 tem de melhor e outras pessoas vão dar valor no que o Moto G6 Plus tem de melhor e cada um está certo dentro da sua razão, dentro do que acha mais necessário para a sua vida, para o seu uso diário. Então vamos lá falar primeiro do S7. O que me levaria a comprar? Por que eu compraria o S7 e não compraria o Moto G6 Plus? Pessoal, embora o S7 tenha sido lançado já faz mais de dois anos e foi lá em 2016 que ele foi lançado, esse smartphone já tinha certificação IP, IP68, que você pode submergir com o aparelho até um metro e meio de água por 30 minutos. Isso o Moto G6 Plus não tem. A tela também tem uma resolução maior, a resolução é de 2K. Você tem uma densidade de pixels de 577, que é bem alta, alta de verdade. 577 é para você usar muito bem o dispositivo com seus dispositivos VR, por exemplo. E ainda a tecnologia já é uma tecnologia que a Samsung domina faz tempo, que é a tela Super AMOLED que é melhor do que a tela IPS do Moto G6 Plus. É ruim a tela do Moto G6 Plus? Não, não é. Mas esse AMOLED da Samsung realmente é muito bom e é indicado para quase todos os usos. Para editar ainda prefiro o IPS, mas galera, para quase todo mundo, 90% da população, o Super AMOLED da Samsung vai ser melhor. Eu prefiro o tamanho de tela do Moto G6 Plus do que o tamanho de tela do S7. Estamos falando do S7, não do S7 Edge. Prefiro. E o Moto G6 Plus é um celular de 2018, que já tem tela 18x9. Então isso eu também prefiro no Moto G6 Plus. Mas vocês viram aí que nessas coisas, na maioria dessas coisas que eu falei, o S7 se destaca. A resolução de tela é bem melhor, a qualidade da tela é bem melhor. Ele tem uma tela com resolução alta de 2K, tem certificação IP68. Tudo isso você não encontra no Moto G6 Plus. E galera, o que eu vou falar agora é uma das coisas mais importantes, talvez o que vocês mais queiram saber. A dúvida é sobre as câmeras. A câmera do S7, mais uma vez, enfatizando o que o S7 tem de bom aqui, são excelentes ainda em 2018. Esse smartphone de mais de dois anos de lançado já fazia vídeos em 4K, já tinha resolução de tela, como eu falei, de 2K e ele já gravava vídeos em resolução na câmera frontal em 2K. Ele grava vídeos em 2K na câmera frontal, coisa que você não tem, por exemplo, no Moto G6 Plus. Ele grava em Full HD. As câmeras do S7 são muito boas, vão bater o X4, vão bater o Moto Z2 Play, vão bater o A8, vão bater o Moto G6 Plus. As câmeras ainda são excelentes. O foco é insano. O foco dual pixel do S7 tem uma qualidade tremenda. O foco chega a ser melhor do que muitas câmeras profissionais dessa LR. A qualidade em low light já era muito boa e é muito boa ainda até hoje. As câmeras são de F1.7, iguais 1.7 que você encontra no Moto G6 Plus. Porém, eu tenho um processamento lá que ajuda um pouquinho mais e as fotos ficam muito boas. A resolução das fotos, a qualidade das fotos, embora tenham uma saturaçãozinha um pouco acima, são excelentes. Então, eu ainda prefiro a câmera do S7 ainda em 2018. O processador é muito rápido. Os modelos que vêm aqui para o Brasil, que vêm para o Brasil, é o Exynos 8890. Esse processador é um processador muito bom. Embora o Snapdragon 630 do Moto G6 Plus seja muito rápido, o Exynos 8890 é muito bom e esse processador é rápido, muito rápido até hoje. Então, em termos de processamento, você ainda vai ter um dispositivo mais rápido do que o Moto G6 Plus, que o X4, que o Moto Z2 Play, do que o A8. O processador continua sendo bom até hoje. Só vou dar uma pinceladinha aqui, galera, sobre o A8, o Galaxy A8 2018. O A8 também tem IP68, o A8 também tem tela Super AMOLED, o A8 também tem um padrão de tela 18x9 e a gente realmente tem que levar em consideração então o A8. Porém, eu ainda ficaria, vou falar, no catado geral, me levaria ainda a levar, a comprar o Moto G6 Plus. Principalmente pela diferença de preço e por trazer características muito próximas. Câmera, por exemplo, é uma câmera que vai entregar praticamente quase a mesma coisa, embora ainda você tenha uma vantagem do Moto G6 Plus, que a câmera do A8 não grava vídeos em 4K. A Samsung limita isso a Full HD 30. Tem uma vantagem da câmera ser dupla no A8, por exemplo, mas para mim não é uma grande vantagem, mas tem. Bom, agora eu vou dar uma enfatizada sobre as qualidades que me levam a comprar o Moto G6 Plus. Pessoal, é um celular de 2018. Primeira coisa, é um celular do momento, todo mundo vai estar procurando, mas ele para vender vai ser mais fácil, inclusive, vender ele, talvez, do que você vender o seu S7 comprando ele agora, por exemplo. E é um smartphone que já vem com o Android 8. Exato, o Samsung Galaxy S7, eu acho que ele não foi atualizado ainda, me corrijam aí, eu acho que ele não foi atualizado ainda para o Android 8. E quando ele for atualizado, ele provavelmente seja a última atualização que ele vai receber. É muito provável que seja a última atualização, não posso afirmar, categoricamente, com certeza, mas é muito provável que seja a última atualização de Android do Galaxy S7. Então, essa é uma desvantagem. Você comprando um smartphone de 2018 e da Motorola, embora a Motorola tenha caído um pouco na minha qualificação quanto a soltar as atualizações, né, Motorola? Mas vai ter mais atualizações. Você vai ter atualizações do Android por um período de 3, 4 anos, talvez. Eles sempre levam atualização por alguns anos. E você já não vai ter essa atualização, eu acho que vai parar aqui no 8. Então, já é uma vantagem do Moto G6 Plus. Outra questão é a questão da gaveta de chips da operadora. O Moto G6 Plus tem uma gaveta que não é híbrida. Você pode colocar o chip 1 da operadora 1, operadora 2, e ainda pode expandir via cartão de memória o armazenamento que já é de 64 GB. No S7, além de você ter somente 32 GB, os modelos que são dual SIM, você tem uma gaveta híbrida. Ou você coloca lá dois cartões de operadora e fica só com os 32 GB, ou você vai colocar lá um micro SD, expandir a memória e ficar com uma operadora só. E os 32 GB são internos e você não pode, por exemplo, se quer instalar bastante jogos, é os 32 GB e acabou. Entendeu? Você vai poder usar uma operadora só e colocar mais um micro SD para poder jogar suas fotos e vídeos, por exemplo. Transferir seus arquivos de texto, suas coisas. Mas você não pode, por exemplo, instalar coisas no cartão de memória. Então é mais uma vantagem do Moto G6 Plus. A tela também é maior. A tela do Moto G6 Plus é uma tela de 5.9 polegadas. Embora ela seja IPS, não seja Super AMOLED, é uma tela nos novos padrões 18x9, e muita gente leva em consideração isso. Eu não levo. Eu vou dizer para vocês, se o smartphone tiver uma bateria boa, e se o smartphone tiver uma câmera boa, ou seja, uma bateria melhor, e uma câmera melhor do que o concorrente que eu estou achando, pesquisando e comprar, se o concorrente tiver uma tela 18x9, eu não vou levar isso em consideração. Eu vou esquecer a tela 18x9 e vou pegar o smartphone que tem a bateria melhor e que tem a câmera melhor. Mas não é o caso aqui, vocês vão ver que já não tem essas duas coisas de melhores entre S7 e Moto G6 Plus. E por que eu digo que não é? Pessoal, simplesmente pelo fato do S7 ter uma bateria de 3.000 mAh. O Moto G6 Plus tem uma bateria de 3.200 mAh, um gerenciamento de energia muito melhor. Ou seja, o Snapdragon 630 consome muito menos energia do que o Exynos 8890. Embora o Exynos 8890 seja mais rápido, não é muito mais rápido, tá? É um tanto mais rápido, mas ele consome muito mais energia. O S7, você vai acabar com a bateria muito mais rápido. Ele é bem mais rapidinho do que o Moto G6 Plus, porém a bateria dele vai se esvairir durante o dia muito mais rápido, com muito mais rapidez. Rádio, toda vez que eu falo de rádio, eu lembro do Dudu Rocha, né Dudu? Dudu adora rádio, eu também gosto de rádio. E por exemplo, você encontra rádio no Moto G6 Plus, coisa que você também encontra rádio lá no A8 também, mas o Moto G6 Plus tem rádio, o S7 não tem rádio. E em ano de Copa do Mundo, a gente tem Copa do Mundo, agora estamos às portas de começar a Copa na Rússia. E pessoal, tem TV digital HD no Moto G6 Plus. É um diferencial principalmente agora e é um diferencial para muita gente que está voltando do trabalho, por exemplo, está a pegar o blusão de duas horas, três horas e quer lá assistir a sua TV enquanto vai chegar até casa ou escutar uma rádio, por exemplo, e vai chegar até em casa. Para mim, não seriam dois fatores predominantes que me fariam escolher entre um e outro, mas é uma coisa e é mais uma vantagem do Moto G6 Plus. Pessoal, a decisão, no final das contas, é você que vai ter que tomar com base no que você acha mais interessante. Ou você vai optar por um smartphone ainda em 2018, mesmo tendo dois anos de lançado, mais de dois anos, ser o smartphone mais rápido, ter a câmera melhor, ter certificação IP, mas ter aí um armazenamento muito pequeno, 32 gigabytes, e você pode expandir, mas tem que perder aí a segunda gaveta para colocar duas operadoras, e ainda vai sacrificar o quesito bateria, que a bateria dele não é boa, ou você vai escolher por um smartphone de 2018, que tem atualização mais rápida, que tem tela já no padrão 18x9, não tem a tela Super AMOLED, mas já vem com 64 gigas de armazenamento interno, não tem uma gaveta híbrida, você pode usar os dois chips da sua operadora, você tem rádio FM, você tem TV digital, e você tem uma bateria que dura mais, embora não tenha certificação IP, isso aí vai depender do uso de cada um, vou falar para você, uma opinião própria minha, a câmera é melhor no S7, eu acho a câmera melhor, ele é mais rápido, eu realmente acho ele mais rápido, o preço está batendo de frente pessoal, tudo isso aí que eu acabei de falar, você tem realmente que levar em consideração de acordo com o seu uso pessoal, de acordo com o seu uso, mas o Moto G6 Plus 2018, agora, ele continua sendo rápido, é um smartphone rápido, ele é capaz de rodar todos os joguinhos que você encontra aí na Play Store, o S7 é mais rápido, é mais rápido, o S7 tem a câmera, tem a câmera melhor, tem a câmera um pouco melhor, mas você tem aí, por exemplo, uma coisa que eu prezo muito, desempenho de bateria, desempenho de bateria vai poder me levar até o fim da noite, a câmera é melhor lá, cara, mas você vai ter uma câmera boa ainda assim, no Moto G6 Plus, não defendo Motorola, pelo amor de Deus, não deixem aí nos comentários, você defende, você é fã, não sou, tem inúmeros vídeos falando muito bem do S7 aqui no canal, e acho ele, o smartphone, muito bom, e ainda recomendo, e você tem que levar em consideração, o que é melhor para você, eu acabei de falar, entre um e outro, que tem de bom um ou outro, eu compraria hoje, o Moto G6 Plus, de fato, porque o desempenho não é tão assim, absurdo, a qualidade pior, você tem uma câmera ainda que é boa, e você tem 4K, que você tem lá também, e você tem bateria, que eu prezo para caramba, não tem a tela Super AMOLED, eu prefiro a IPS, porque eu edito muita coisa, tem uma tela maior de 5.9, essas são as minhas necessidades, é o que eu prezo melhor, mas você tem que ver, mais uma vez, pela décima vez, nesse vídeo, eu devo estar falando isso, o que é melhor para você, o que um tem de bom, e o que o outro tem de bom, eu falei para você, o que tem de ruim, eu também acabei de falar para você, você tem que tomar a decisão, de acordo com o seu uso, põe na balança aí, Geek, realmente você falou, eu prezo o IP68, eu prezo ser mais rápido, eu prezo mesmo a câmera tendo uma qualidade melhor, não muito melhor, mas eu prezo por essa qualidade, né, ah, eu preciso do IP68, que eu vou para parque aquático, eu não quero correr o risco, do meu dispositivo cair na água, e eu me ferrar, porque só tem um nano revestimento, lá no Moto G6 Plus, essas coisas, você tem que levar em consideração, pessoal, não foi um vídeo curto, mais uma vez, eu não sou de fazer vídeo curto, eu gosto de esclarecer, realmente as dúvidas, e essa é realmente a minha opinião, você não está vendo, nenhum fanboy, jamais fui fanboy, de nenhuma marca, nenhuma marca me dá, smartphones para falar bem, nenhuma marca me paga para fazer nada, eu estou gravando aqui, um vídeo em um quarto de hotel barato, porque estou fazendo um congresso de fotografia aqui, que é também uma profissão que eu exerço, não vivo somente de YouTube, beleza pessoal, se gostou, por favor, considere se inscrever no canal, dá um like no vídeo, se isso te ajudou a tomar uma decisão, e eu sei que vocês ainda tem dúvidas sobre, Moto Z2 Play, sobre o A8, sobre o X4, eu realmente não compraria, o X4, eu compraria o Moto G6 Play, eu não compraria o A8, por não gravar 4K, eu compraria o Moto G6 Play, realmente o que eu estou falando aqui, vocês estão vendo, eu enfatizar, que eu realmente escolheria o Moto G6 Play, é porque as minhas necessidades, ou o que eu acho prioritário, me leva a escolher isso hoje, você entendeu, não tem nenhuma coisa nenhuma, que me faça, vou falar bem dessa marca, vou falar bem, é realmente o que eu acho, e já falei em outros vídeos pessoal, se não acredita no que eu falo, não vale a pena seguir, não vale a pena seguir, mas se gosta do que eu falo, se concorda, ou se acha eu um cara, que realmente fala as coisas, que você fala, não, esse cara fala as coisas legais, por favor, continue inscrito no canal, e se não é inscrito, mais uma vez, se inscreve aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, para não deixar vocês sem vídeo, estou aqui, num quarto de hotel, fazendo esse vídeo, para esclarecer as dúvidas, abração, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,